Agora 6 horas e 37 minutos e uma médica foi condenada por se apropriar de mais de 10 mil medicamentos da rede pública de saúde. Esse caso aconteceu no Oeste e o Geovã Petri está chegando ao vivo com a gente. Geovã, o que diz essa decisão? Bom dia para você, bem-vindo a essa edição. Bom dia, Marta. Bom dia para você e para todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira aqui no SC Noir. Pois é, essa decisão é referente à médica, dá para ela 3 anos, 10 meses, 20 dias de reclusão ao pagamento de 18 dias multa por praticar crime de peculato pelo menos 122 vezes. O que aconteceu? Essa médica se apropriava do trabalho em unidades de saúde aqui do município para a retirada de medicamentos. Entre eles, aqueles que a gente conhece, para dor de cabeça, febre. E isso ocorreu entre agosto de 2015 e janeiro de 2016 em algumas unidades aqui do município. Diante disso, ela prescrevia os medicamentos para os próprios familiares. Entre eles, o pai que nem reside aqui no município, e sim numa cidade no interior de Minas Gerais. E diante disso, ela retirou mais de 10 mil medicamentos, todos eles custeados pelo Sistema Único de Saúde. Esta decisão foi proferida através do Ministério Público de Santa Catarina, através da décima promotoria de justiça da comarca aqui de Chapecó. Ou seja, ela vai precisar trabalhar de graça pelos próximos três anos para repor todo este prejuízo aos cofres do município.